Voltamos Voltamos Sejam todos bem-vindos novamente Clube Ipiranga do Tatuapé em São Paulo Segunda partida do confronto Copa União Ipiranga Tatuapé, São José dos Campos 1º de outubro, São Caetano Vila Mazei, Morungaba Sejam todos bem-vindos, amigos Jogando agora 1º de outubro, São Caetano Contra Morungaba, Vila Mazei Daniel e Lubrega Contra Edu e Nil Jogaço, amigos Jogaço Sejam todos bem-vindos É sempre uma honra tê-los aqui conosco Canal Amigos do Dom Bochas Nossa rede de televisão Canal Amigos do Dom Bochas Já sobrou um pouquinho Raffou a gaveta lá O Edu segurou o ponto no chão Esse aqui é do nervoso É do Unicórnio Fica tranquilo Fica tranquilo Bem, bem jogada a bosta do Dom Braga Pionbou na prancha Defender o ponto Confronto agora é 1º de outubro, São Caetano Contra Vila Mazei e Morungaba Muito bom domingo a todos, pessoal Curtindo nossa Bocha Rafa Paulista Copa União 2024 Campeonato Estadual Olha, pessoal Se eu não me engano Passou, esse ano Passou de 80 equipes A Copa União Você sabe, Alexandre A quantidade de equipes da Copa União Passou de 80, né, esse ano 72 É, quase 80 equipes, pessoal Edu tentou Rafa o meio Achou o bolinho no meio do caminho Parece que o ponto é cinza Parece Parece que ficou com o ponto lá O Edu e o Nil Da equipe Morungaba Vila Mazei Pra quem não conhece Bairro da Vila Mazei Ao lado do Tucuruvi Zona Norte De São Paulo Vamos ver o que vai fazer O nosso amigo Daniel Daniel vai pontear lá, pessoal Nunca curta Pra chegar na prancha Bem jogada A bocha do Daniel Bem jogada Parece que faltou um pouquinho Parece Dois pontos Para Lubrega e Daniel Faltou só um pouquinho lá Meu amigo Ismael Marquioli Seja bem-vindo, Ismael Tamo junto, meu companheiro Soltou o bolinho Lobrega Vai queimar Queimou do Olha aí, olha aí Como é bom ser prestigiado A dona Ana trouxe um cafezinho Pra nós Queimou duas vezes o bolinho Opção de bolinho curto Da equipe do Vila Mazei Morungaba Perde o bolinho, né? O queimou duas vezes Mas continua jogando Inicia na jogada Ponteu atrasado no bolinho Aí, Lobrega Vem Nil O Rafa Rodrigo Nil Partiu Nil No Rafa Trocado no lugar Perfeição Perfeição E ainda chave ouro Bolinho aí, ó Perfeito o Rafa do Nil Meu amigo Carlos Melo Seja bem-vindo Ouro Fim do Ouro Fim no Minas Gerais Vem o Daniel Abruzzi no Rafa Vamos acompanhar o Daniel Partiu o Daniel Rafa 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 Escobulim Trocou o Rafa no lugar Perfeito o Rafa do Daniel Jogaço da nossa bocha, Rafa Meu amigo Xisto Diretamente de Campinas O melhor jogador da cidade de Campinas Desparado Seja bem-vindo sempre, Xisto Olha quem tá aqui do meu lado Aqui, ó, Xisto Fala no alto Aqui, atrapalhando a transmissão Aqui, ó, Alexandre Um dos melhores jogadores de Campinas Meu amigo Alexandre Nil vem no Rafa, hein Não quer saber de conversa A segunda bocha no ponto é cinza Partiu Nil No Rafa Passou Meu amigo Dirceu Marques Ícone Em transmissão de bocha No estado de São Paulo O melhor narrador de bocha Disparado do estado de São Paulo Diretamente da cidade de Sorocaba Meu amigo Dirceu Marques Edu também vem no Rafa Partiu Edu Rafa Trancando Perfeito Olha como ficou o fundo aqui, ó Vantagem de bocha Da dupla Daniel E no brega Vai pontear no brega Jogando a terceira bocha Jogando a terceira bocha no brega Colou no bolinho Colou no bolinho Perfeição de ponto do no brega Ricardo Finalcar Bom dia, amigo Marcão Narrador mais lindo da nossa Meu amigo Ricardo Tamo junto Meu puxa-saco Esse aí é puxa-saco Me chamando de lindo O que é isso, Ricardo? Se teu filho escuta uma coisa dessa Tamo junto, meu amigo Meu companheiríssimo Ricardo Pai do Gijo Pra quem não conhece Um dos meninos mais feios Que tem na bocha O famoso Gijo Tamo junto, Ricardão Tô sentindo saudade Do nosso amigo lá em Portugal Deve estar morrendo de frio Essa hora Fabiano Fagundes Vamos fazer uma vaquinha aqui, Ricardo Mandar um cobertor lá pra Portugal Nosso amigo caminhoneiro Fabiano Fagundes Com seu caminhãozinho De 500 quilos Um dos maiores entregadores De Portugal 6 a 0 Para Lubrega e Daniel Meu amigo Ninja Olha aí O maior palmeirense Da bocha paulista Tamo junto, Lauro Ohaio Meu amigo Ninja O único Ninja Que temos na bocha Asamastê Tô falando japonês aqui Com meu amigo Lauro Como sempre Dando um show de transmissão Tamo junto, meu amigo Ninja Alguém quer descar Alguém quer descar, meu amigo Diretamente de Osasco Para o mundo Zé Roberto Paroli Estivemos aí ontem, meu amigo Onde você estava? Clube Atlético Ipiranga Tamo junto Muito obrigado, Zé Muito obrigado, amigão Sábado Estaremos de volta Se Deus quiser Edu pontiou de novo Não sei se chega O curta Meu amigo Edivaldo Sobral Bom dia, Marcão Ótimo domingo Bom jogo a todos Excelente transmissão, meu amigo Muito obrigado pela companhia Sempre Alexandre Manarini Bom dia, Marcão Nil vai pontear Terceira bocha da dupla Bem jogada Bem jogada a bocha do Nil É perfeita a bocha Vai chegar para matar o ponto Com perfeição Perfeita a bocha do Nil E encobriu o Rafa Tamo junto, Lauro Muito obrigado, amigo Desculpem aí, pessoal Eu não falo japonês, não Eu só conheço algumas palavras Só falei bom dia Seja bem-vindo em japonês E perguntando como está Meu amigo, o Lauro Ninja Nosso Ninja da bocha Daniel Abruse Rafa de bulim Rabiscou de trás Parece que são duas Agora no ponto Minha amiga Cris Ferreira Simplesmente a melhor Cozinheira da cidade de Valinhos Tamo junto, Cris Muito obrigado Pela honra da companhia Seja sempre bem-vinda, viu, Cris Grande beijo Grande abraço Abraço para a família Valinhos Irmã do Marquinhos, pessoal Para quem não conhece A Cris é a irmã do Malvadão Jogador de bocha Mais feio do circuito paulista Tamo junto, Cris Bom domingo e família em Valinhos Rodrigo Avante Bom dia, meu amigo Direto de Jaú Tamo junto, Rodrigo Valdir Guidini Sorocaba No Rafa Daniel Rabiscou Saiu com o bolinho Saiu com o bolinho Meu amigo Meu amigo Valdir Guidini Máquina da equipe Santa Rita Sorocaba Tamo junto Ver o Lubrega jogar Dá muito prazer Que fera Manda um abraço Ô Valdir O Lubrega é simplesmente Um dos melhores jogadores Do mundo, né Além do companheiro Parceiro Amigo Sem sombra de dúvida Na nossa modalidade Entre os dois Três melhores jogadores Independente de Posicionamento, né TV Estúdio Midiá Bom dia Valdir Milani Nova Mutum Mato Grosso Deve estar tomando Uma água Bonini Geladinha Tamo junto Valdir Marquinho Ferreira Simplesmente Ícone Como técnico Um dos melhores Técnicos Da história Da Bocha Rafa Paulista Técnico Multicampeão Do Vila Diva Rafou O bolinho Uniu E segurou O ponto Sobrou um Rafa De meio Ali Pro Lubrega Tentar Pode até Fazer seis Mas um Rafa De meio Peso De Bocha Consegue Quatro pontos O Lubrega Seja bem-vindo Marquinho Meu ídolo Um dos técnicos Com o nome Mais bonito Da Bocha Lubrega Vai rafar Aquele meio Lá pessoal Acredito eu Que deva ser Sem força Vamos acompanhar Partiu Lubrega No Rafa Passou por cima Do bolinho Ponto Sul do chão Morungaba Vila Mazei Dois a dois Dois a dois Seis a dois Pessoal Seis a dois Para Daniel Lubrega Copa União 2024 Nossa região Com doze Equipes Quatro chaves De três Equipes Classificando As duas Melhores Para a próxima Fase Juntamente Com o terceiro Melhor A colocar Pessoal A internet Está travando Tenham paciência O clube Está cheio De vez em quando O wi-fi Sofre reações Belo ponto Do nosso amigo Eduardo Cristofolete De Campinas Um dos sete Melhores jogadores Da cidade de Campinas Daniel Abruzzi Vem no Rafa Partiu Daniel No Rafa Rabiscou Bocha Rabiscou Bolinha E segurou o ponto Pegou o Rafa No meio Rabiscou Os dois Ponto no chão Primeiro de outubro São Caetano Bolinha Está a um metro Aqui da prancha Nosso amigo Eduardo Cristofolete Vai ponteando Bem jogada A bocha do Edu Perfeito ponto Lobrega deve pontear Também aí pessoal Lobrega conhece Bem a cancha Além de ser Simplesmente Um dos melhores Ponteiros do mundo Ele deve pontear Deixando a bocha Mais na canaletinha Mais na canaletinha A do Edu abriu Um pouquinho Ponteou bem Lobrega É só a força E é perfeita E é perfeita Olha lá Garantiu Perfeição de bocha Do nosso amigo Lobrega Conhecido também Como Luciano Dias Corbis Max Kruger Bom dia Marcão Bora pra mais um Domingo de bocha Tamo junto Meu amigo Jai Bom dia Abraço Jaime de Jacareí Tamo junto Jaime Vamos ver o que vai fazer O Nil O Nil vai pontear Receio de Rafa E sair a bocha Dele ali também Ponteando Lá o Nil Bem jogada Muito bem jogada A bocha do Nil Abriu um pouquinho Passou Última bocha Da dupla Morungaba Vila Mazei O Nil de novo Ponteando Ela abriu um pouquinho Mas tá voltando Pode trombar Mas não vai chegar Ponto no chão Daniel e Lobrega No brega Ponteou de novo Pode tocar Pra ficar Com duas Muito forte Perdeu O ponto de uma Caminho foi perfeito Só um pouquinho Mais forte Ponteo perfeito Para quatro Para quatro Aí o Daniel Pessoal Desculpa aí Que eu tive Que me deslocar Aqui ao lado Quatro pontos Foi a dez Dez a dois Para Daniel E o brega Meu amigo Guilherme Anotem esse nome Aí pessoal Futuro melhor Jogador de bosta Do Brasil Guilherme 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 de Nova Prata Rio Grande do Sul Apenas nove anos Fenômeno Do nosso esporte Tamo junto Gui Fala comigo Guilhermezinho Nove anos Pessoal Simplesmente Uma máquina Uma máquina Futuro melhor Jogador do mundo Meu amigo Guilherme Perfeição de ponto Do nobrega Atrasado no bulim Vem Nil No Rafão Nil Passou Tamo junto Gui Abração aí Para toda a família Tiozão Balim Ainda vou ter o prazer De narrar teu jogo Gui Daqui a pouquinho Você já pode jogar Com nove anos Já joga melhor Que vários adultos De novo no Rafão Nil Parada de bola No lugar do Nil E colou no bulim Daniel Abruzzi Vem pro Rafa Vamos acompanhar Partiu Daniel Bolim Pro fundo Bolim Voltou Espetáculo De Rafa Do Daniel Trocado Balim Foi Voltou Com a pancada Ponto no chão Vamos juntos Sem pedir Anotem esse nome Guilherme Luiz Fernandes Simplesmente futuro Melhor jogador do mundo De Bocha A de Nova Prata Rio Grande do Sul Dona Ildanete Fantini Seja bem vinda Minha companheiríssima Nete Um beijo Pro meu xará Pro meu amigo Marcão Tamo junto Nete Saudades Seja sempre bem vinda Querida Uma das melhores Jogadoras de Bocha Feminina De São Paulo Fabiano Fagundes Atravessando O Oceano Atlântico Acabei de falar De você Meu amigo Fabiano Fala comigo Meu irmão Ponto Na canaleta Do nosso amigo Edu Cristófoletti Vem Lubrega No Rafa Parada De bola Do Lubrega Deve Rafa Bolim Bocha Bolim Ou Bocha Manda Manda um grande abraço Peraí Deixa eu entender Manda Abraço Pra galera Do Mazola Aí sim Tamo junto Muita chuva Lá em Portugal Pessoal Direto de Portugal Meu amigo Fabiano Fagundes Edu No Rafa De Bolim Perfeito Rafa Mas não levou Sorte Parece que o ponto Já é amarelo Parece Abraço Fabiano Ó quem tá te mandando Um abraço Fabiano Ricardo Final Car Te mandando um abraço O Ricardo Tá fazendo uma vaquinha Aqui Fabiano Pra mandar Dois cobertor Pra você Frio e chuva Lá em Portugal Um dos maiores Caminhoneiros De Portugal Na live Meu amigo Fabiano Fagundes Com seu caminhão 500 quilos Um dos melhores Arremessadores De dardos Do planeta Fabiano Fagundes Direto Da Terra Santa Portugal Um beijo Net La Marca Francesco Buongiorno Benvenuto Amici Diretamente De Nápoles Da Itália Companheiríssimo La Marca Francesco É um honore A ver ele aqui Conoi Benvenuto Sempre enviando Estrelas ao canal Grazie Amico Perfeito ponto Do Lubrega Nil vem no Rafa Partiu Nil Parada De bola Trocado Rafa No lugar 14-2 Para a bocha amarela De Lubrega E Daniel Aqui assim Robinho São São três equipes No confronto Daniel passou Rafa Então por exemplo O Daniel E o Lubrega Que jogou A primeira partida Contra A equipe Ipiranga Só pode jogar Uma vez Com cada equipe Não pode repetir Só acompanhar De novo Daniel No Rafa Pegou parando Saiu Bolinho Ponto No chão Do Virabazei O Daniel E o Lubrega Cada jogador Pode jogar Uma vez Apenas Com o adversário Não pode repetir É que são Três equipes São nove partidas Justamente por causa disso São três confrontos Cada dupla Vamos ter três jogos De cada confronto Totalizando nove partidas Só pode repetir o jogador Em equipes diferentes Contra equipes diferentes O Helder Amorim Bom dia Marcão Tamo junto Índio Lubrega Vem só No balanço Balançou No cavalo Abriu E Defendeu Meio ponto Colou no bolinho Só que são Quatro bochas Contra uma Olha pessoal Quatro bochas Amarela Contra uma Cinza Tem três bochas Para trás O Edu E o Nil Vai rafar o meio Aí o Nil Chance até Para oito pontos Sempre dois pontos Por bocha Vem Nil Direto No Rafa Não pegou bem Mas ainda Sobrou o meio No Rafa Tamo junto Índio Seja sempre bem vindo Pode deixar que eu mando sim Um abraço para o seu Zé Seu Zé de Salto Está aqui conosco João Ferreira Macatuba Tamo junto João É então O Robinho Está com Muita academia Fabiano Muito músculo Perdendo um pouquinho Mais de cabelos Mas bem musculoso Nosso amigo Robinho Tamo junto Fabiano Dona Delva Saciloto Muito bom dia Dona Delva Seja sempre bem vinda Diretamente de Jaguari Rio Grande do Sul É sempre uma honra Tê-la aqui conosco Muito obrigado Viu Dona Delva Abraço para o seu Zé E toda a família Saciloto Mãe de um dos maiores Fenômenos da bocha Brasileira Seja sempre bem vinda Dona Delva Bom domingo Assistindo de Chapadão Tomando um chimarrão Com abraço do Dirceu Muito obrigado Sr. Dirceu Edu Raoia Perfeita a bocha do Edu Segurou 4 pontos Um dos maiores Construtores de canchas Do sul do país Inclusive Uruguai Paraguai Argentina Família Saciloto Pai e o tio do Gugu Fazem um trabalho Maravilhoso Na construção de canchas Por toda a América Latina Parabéns Parabéns Toda a família Saciloto Muito obrigado Viu Dona Delva Um abraço Excelente domingo A vocês Muito obrigado Pela honra da companhia Logo mais Estaremos juntos De novo Em Jaguari Cidade mágica Da bocha Cidade Gigantesca Da bocha Bom domingo Tomando aquele chimarrão Vamos ver o que vai fazer Nosso amigo Edu Obviamente com receio De perder o ponto Só ponteou Rabiscou lá atrás Ainda quase que faz 6 4 mais 14 a 6 14 para Daniel E Lubrega 6 para Edu e Nil Abraço Dona Delva Sempre uma honra Tê-los aqui conosco Abraço Adilceu Abração para o nosso amigo Gugu Lenda Simplesmente fenômeno Do nosso esporte Direto de Jaguari Rio Grande do Sul Para o mundo Antônio Soares De Poá Conjunto Antônio Cidade de Poá Grande São Paulo Conteou lá o Edu O Eric Fabiano Fagundes De Portugal Mandando abraço Para você Para o Ricardo E para o Robinho Belo ponto Lá do Edu Atrasado No bolinho Vem Daniel Abruso E para o Rafa Partiu Daniel No Rafa Pegou Trancando Perfeito Meia bola Precisão De Rafa Do Daniel Meia bola Trancando Lado certo Ponto no chão Nosso amigo Nil Vem para o Rafa Partiu Nil No Rafa Parada De bola No lugar Que espetáculo De Rafa Do Nil Trocou A cor Da bocha Exatamente Vitor Segunda Partida Das nove Que teremos Daniel Abruso Do Rafa Estourou O meio Saiu Bolinho E o ponto É da dupla Edu e Nil Seuzinho Bom dia Então Robinho Além da nossa bocha Ser bem mais pesada Um quilo e setecentos As canchas São sintéticas E as canchas Além de ser sintéticas Ela tem um emborrachamento Então A superfície Da cancha Ela é áspera Áspera Com o famoso Granulado De borracha E Fica pesado Quando pega A Rafa Assim Nem precisa Muita força Meia bola Já está trocando Ali Já está Trancando A Rafa No lugar Quando pega Na cara Então Você viu Aí agora Troca Muda A cor Da bocha Trivelou Na prancha O Lubrega Parece que o ponto Ainda é cinza Quem faz as canchas É o meu amigo Aqui Durval Durval Baços Da cidade de Jaú Interior Paulista Que confecciona Essas canchas Pesadas Para nós Sintéticas pesadas Parabéns Durval Trabalho Maravilhoso Sensacional O piso Fica parecendo Um carpete Um carpete De borracha É sensacional Sensacional o trabalho Para quem Para quem gosta De ver uma Rafa Trocada no lugar Não é Durval Parabéns Durval Trabalho Maravilhoso Durval Baços Da cidade de Jaú Vira aí Durval Só para me colocar O seu telefone Pessoal Se alguém precisar Está aí Durval Baços De Jaú Construção de canchas Tanto de bocha Quanto de malha Está aí o telefone Estado de São Paulo Cidade de Jaú Copiem aí Colem aí Pessoal Sem sombra De dúvida Hoje o Durval Fazendo um trabalho Simplesmente Sensacional Pessoal O Lubrega Só jogou ali Para defender Não tem muito O que fazer O ponto É cinza Colocou mais Uma bocha Em jogo Para defender Tem duas bochas Para trás O Nil E o Edu Meu amigo Bocha CPS Estamos Juntos Flávio Osnã Filho Meu companheiro De transmissões Máquina Da transmissão De bocha Lá de São Carlos Estamos Juntos Osnã Vitor Fiomano Mandando abraço Para o Durval Máquina Da bocha No Rafa Lá o Nil Estourou o pacote Segurou o ponto Lá o Nil Ó pessoal Vou mostrar Apenas uma foto Aqui ó Olha aí É um campo De malha Cancha de malha Que acabou De fazer Nosso amigo Durval Ele também Faz cancha De malha Sintética Só que aqui É o contrário Aqui é sintética Espelhado Parece um vidro Para poder jogar A malha Tanto canchas De malha Como canchas De bocha Nosso amigo Durval Basto De Jaú Dando um show Aí na confecção Das canchas 14 a 10 Para Daniel E Lubrega Meu amigo Flaviano Barbosa Direto De Araraquara Lenda Simplesmente Lenda Viva Do nosso esporte Seja bem-vindo Flaviano Presidente Da Liga Araraquarense De Bocha Seja sempre Bem-vindo Flaviano Muito obrigado Pela honra Pela honra Pela honra Da companhia Amigo Greginho Está gordinho Durval Greginho Mas está de regime Durval Já perdeu 100 gramas Essa semana Está diminuindo Está diminuindo Aos pouquinhos Bem jogada A Bocha Do Edu Bem jogada A Bocha Do Edu Chave Oro Bolim 14 a 10 Para a Bocha Amarela De Daniel E Lubrega Ednil Gomes Bom dia Marcão Amigos Pergunta do Vals Se vai começar A cancha de Ferraz Logo, logo Logo, logo Ednil Quem está no canto Não Eu tiro o banco Se você quiser Vamos acompanhar O Daniel Abruz E o Rafa Ô Flaviano Muito obrigado Pela honra Meu amigo Daniel No Rafa Que espetáculo Que espetáculo De Rafa Do Daniel Mudou A cor da Bocha E chaveou No Bolim Que espetáculo De Rafa Zé Vicente Piraju Abraço Para o Durval Está devolvendo Zé Bem nil Nosso amigo Nil No Rafa Partiu Nil Rafa Pegou Firme Cheio Perfeito Ponto no chão De Vila Mazzei Você está fazendo Em Ferraz Também Não O Durval Já começou Já começou Vai começar Meu amigo Ednil Ferraz Vasconcelos Logo logo Canchas prontas Do nosso amigo Durval Dois campos De Bocha Lá em Ferraz Muito obrigado Viu Flaviano Vai ser uma honra Usar a camisa De Araraquara Esse campo De Malha Que há pouco Mostramos aqui Pessoal É na divisa Do estado de São Paulo Com o Mato Grosso do Sul Lá perto De Santa Fé do Sul Perto de Aparecida Do Tabuado Bem Defendeu o ponto Daniel Cidade de Santana Do Ponte Pense Meu amigo Gabriel Zoc Seja bem-vindo Gabriel Bom dia Bom domingo Será dado Gabriel Muito obrigado Então Flaviano Exatamente No dia Do torneio De Limeira Nós vamos estar Em São Miguel Do Iguaçu Maior torneio De Bocha Do Brasil 80 mil reais Em premiação Repito 80 mil reais Em premiação Não trivelou o Nil A Bocha Não andou São Miguel De Iguaçu Ao lado De Foz do Iguaçu Regra Mundial Rafa Volo Eles me contrataram Eles me contrataram Para fazer a transmissão Não só eu Vamos estar lá Acho que em 4 5 pessoas Fazendo a transmissão Maior torneio Do Brasil Com 80 mil reais Em premiação E justamente caiu No mesmo dia Do torneio De Limeira Infelizmente Flaviano O Nil Vem com duas Tábuas Não chegou Não teve força Para chegar Dá para matar A partida E agora Chance de finalizar A partida Pode até finalizar A partida Ponteando Ou pode Piumar O meio Da prancha Vamos ver Vamos ver O que vai fazer O Lubrega Chance gigante De matar a partida Se Deus quiser Adnil Estaremos presentes Meu amigo Com certeza Flaviano São Miguel De Iguaçu É uma das cidades Mágicas da bocha De toda a América É um dos maiores Torneios de bocha Da América Sem sombra De dúvida E uma das melhores Organizações De torneio Que eu já pude Presenciar Vem a ponto O Lubrega Não conseguiu Não encaixou Mas ainda Tem a chance Da parrafa Meia cinza Meia cinza Meia cinza Ganha a partida Meu amigo Renato de Almeida Prado Simplesmente Ícone Ícone Da bocha Brasileira Não só paulista Paulistana Como brasileira Uma das pessoas Mais dignas Do nosso esporte Seja bem-vindo Renato Pai do nosso amigo Nil Que está em cancha Seja sempre bem-vindo Muito obrigado Pela honra Da companhia Renato Engrandecendo Nossa live Rafa O meio Lubrega Perfeição De Rafa Do Lubrega Ô Nil Ô Nil Um abraço Do Paizão Conhece o Paizão Muito obrigado Viu Renato Uma das pessoas Mais dignas Um dos atletas Mais dignos Do nosso esporte Brasileiro Não só Obrigado